Auto Elétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Economia. Drogaria Cristal, tradição e economia. Você fazendo as suas compras do Greia Cristal, você ganha um cupom para concorrer a mil reais por mês. Drogaria Cristal, fale com meu amigo Cláudio. Câmara Municipal de Viraçó do Oeste, nesse momento, vereadores e prefeitos da nossa região recebe o Coronel Assis, deputado federal eleito. E ele veio fazer uma reunião com todos os prefeitos da nossa região e também vereadores. E nós vamos acompanhar, falar com o Coronel Assis e também com o Prefeito Hector Valencia. Atenção, agradeço a cada um dos senhores e senhoras aqui com um sonoro. boa tarde eu pedi para que a gente pudesse conversar nessa tarde de hoje, justamente primeiro, para agradecer agradecer cada um dos senhores e as senhoras aqui, porque nós graças a Deus tivemos votos nos 141 municípios do estado de Mato Grosso isso é um prefeito que eu acredito a cada cidadão de adolescência a cada policial que está, a cada membro das forças de segurança que acreditaram nesse projeto, nessa nossa caminhada na candidatura do deputado federal e dizer a vocês que ninguém aqui está órgão na verdade, ninguém aqui nunca esteve órgão, o coronel Assis ele tem uma relação de proximidade e uma com essa com essa região que muito é recebendo aí deputado federal coronel Assis com todos vereadores e prefeito da nossa região que reunião foi essa? o que o senhor pode passar para a população de Vira-Sola do Oeste? boa tarde prefeito boa tarde Cleice boa tarde amigos ouvintes deste canal de comunicação nós acabamos de receber o nosso deputado eleito coronel Assis do nosso partido do União Brasil do partido governador ele veio trazer boas novas nós não estamos desamparados graças a Deus ele veio acolher a nossa região oeste tá bom? estivemos aqui com vários prefeitos da região tanto do Valo de Auru como também do Guaporé vereadores do Valo de Auru também do Guaporé e graças a Deus todos unidos aí para somar as forças então ele veio nos estender a mão ele vai estar voltando agora para o estado para fechar essa aliança com a região claro nós ficamos tristes porque nós não conseguimos eleger nenhum deputado federal para a região oeste nem deputado estadual mas nós vamos correr atrás de parceiros que vai acolher a nossa região aqui então muito obrigado pela cobertura Cleice obrigado a todos que vieram aqui a nossa casa estava cheia hoje agradeço aos vereadores aqui de Mirasol que estiveram presentes ao presidente que nos concedeu aqui o espaço da casa de leis e vamos juntos ele já veio aqui prestar o apoio também para o presidente Bolsonaro no dia 30 de outubro nós somos todos 22 tá bom? um abraço nos momentos estamos com o deputado federal coronel Assis eleito coronel era para você estar descansando vindo a Mirasol do Oeste muitos prefeitos vieram nessa reunião o senhor passa para os prefeitos e para toda a população de Mirasol do Oeste e região nessa visita em Mirasol do Oeste boa tarde boa tarde na verdade não existe descanso nós trabalhamos desde muito cedo e com certeza nós somos deputado federal eleito pelo Mato Grosso e nós continuaremos trabalhando não tem descanso não tem dia não tem horário nós estamos hoje aqui na região pedir essa reunião com os nossos prefeitos aqui das cidades foi muito proveitosa eu acredito que aquela ideia de se estarem órfãos de deputado federal isso já foi coisa do passado Coronel Assis tem muita ligação com a nossa região oeste afinal a minha carreira toda foi praticamente nessa região e nós estaremos aqui juntos para representar cada cidadão e cada voto adquirido aqui também e isso se dá justamente esse compromisso e essa vontade de trabalho então não tem descanso dia 30 começa novamente nós temos aí o segundo turno e nós estamos trabalhando incessantemente em busca de melhorar o percentual de votos obtidos aqui no estado do Mato Grosso pelo presidente Bolsonaro estivemos ontem ontem de ontem lá no Palácio da Alvorada juntamente com o presidente e o compromisso é isso o compromisso é ir falar com o mais abastado ao menos favorecido ao mais humilde pedir o voto falar pessoal o Brasil está pronto nós temos aqui um campo totalmente arado um campo pronto adubado com uma bancada forte uma bancada extremamente alinhada com a presidência da República e agora nós precisamos colocar a semente essa semente é a reeleição a reeleição do presidente Bolsonaro eu conto com cada um de vocês estaremos na luta para cima Brasil por aqui Coronel Azeze deputado federal eleito pelo Mato Grosso hoje estamos aqui correndo a região oeste a nossa região de fronteira e nós estamos aqui hoje com os prefeitos vereadores lideranças da nossa região e aqui é todo o mundo 22 Bolsonaro Brasil vamos pra cima Brasil Brasil